Muitas pessoas não sabem, mas este é um dos maiores hightech hubs da Europa. Estamos numa área mais moderna de Cambridge, o que significa construção com pouco mais de meio século de existência. Neste prédio de pouco charme, se encontrava o escritório de um professor e economista de extraordinário talento, e que até hoje serve de referência para se entender como funciona a macroeconomia. Sobretudo em momentos de recessão, quando surge a dúvida sobre como devem agir os governos. O professor John Maynard Keynes dizia, nestas horas de escassez de investimento, cabe aos governos injetar recursos públicos para estimular a economia. Horror teórico de Keynes para os ouvidos de outro economista famoso e de linha oposta, O monetarista americano Milton Friedman, que fez carreira e cultivou seguidores na Universidade de Chicago, mas por ironia, também estudou em Cambridge. Como indicam a passagem de Keynes e Friedman por aqui, a economia sempre foi uma das áreas chaves de estudo nesta universidade. Que o diga o economista Eduardo Gianetti, que já foi aluno e professor em Cambridge. Quando eu fui aceito como membro dessa corporação quase medieval, que é o college, eu tive que fazer uma espécie de ritual de admissão. O fellow, ao entrar no college, ele passa por uma cerimônia. Eu assinei um livro do século XVI, com a mesma caneta que é usada desde aquela época, usando a minha beca preta, numa sala iluminada por candelabos, e eu tive que fazer uma prece em latim, que é repetida por todos os fellows do college, desde a sua origem, na qual, eu soube depois, porque eu não conheço o latim, eu prometi a dedicar a minha vida integralmente a três coisas. Religion, learning and research. Religião, erudição e pesquisa. Eu não sei se eu cumpri muito bem a minha promessa, mas pelo menos enquanto eu estava em Cambridge eu fiz basicamente isso. O ensino tradicional de economia em Cambridge é diferente dos cursos de business, administração e negócios, que há décadas funcionam em universidades americanas. Até que em anos recentes de globalização e crescimento de empresas multinacionais, os europeus decidiram entrar neste setor de educação. E assim Cambridge criou, em 1996, esta moderna Judge Business School, que em pouco tempo ganhou prestígio internacional. Segundo a revista americana de negócio Forbes, o MBA da Judge está entre os melhores do mundo. O que eu diria que realmente distinguiu nosso programa é que eles são intimamente pequenos programas com um alto ato pessoal, e realmente isso é a tradição da educação de Cambridge. Então, nós replicamos isso dentro da escola de negócios, e eu acho que isso é um fator distinguante. Então, nós temos o MBA, que é um programa de um ano, muito parecido como outros MBAs, em que as pessoas têm 3 a 5 anos de trabalho de trabalho e eles vêm aqui. É um programa muito diversificado. Não há uma grande maioria cultural dentro do programa, então você vai ser expostos de estudantes de todo o mundo. Cambridge, em vez, é muito internacional, então você tem esse sort de crossroads, esse melting pot, que é muito tipo de Cambridge e o Reino Unido. E a outra coisa que nós vemos acontecendo é que nós temos muitos estudantes de China, sobre 10% de nossos estudantes estão vindo de China. É a maioria dos estudantes? Não, não é a maioria, mas é uma grande parte. E, na verdade, eu acho que isso é extremamente interessante, se você vem de Brasileiro. Estes são dois grandes mercados emergentes. Nós sabemos que a economia brasileira está crescendo muito rápido, soon para o Brasil, na verdade, em tamanho de um nível de tamanho. Então, como é a economia chinesa, que vai soon ser a maior economia mundial. Eu acho que todos sabem que isso vai acontecer. Então, para vir para o Reino Unido e trabalhar no Reino Unido O nome da escola vem do filantropo Paul Judge, que doou 8 milhões de libras, cerca de 24 milhões de reais para deslanchar o projeto. Outros contribuíram depois, inclusive 2 milhões de libras da Fundação Magra Thatcher, ela mesma, a ex-primeira-ministra, que se formou na rival Oxford, mas se irritou quando sua universidade lhe negou um título honoris causa. Na Judge, pode-se tirar o MBA em um ano. Não sai barato, cerca de 40 mil libras ou em torno de 120 mil reais pelo curso. Fora casa e comida. A escola oferece ainda mestrados em finanças, administração e até estratégia de inovação, além de doutorados e cursos especiais para executivos já em meio de carreira. Você atrai os melhores do mundo, de onde quer que venham. Da Austrália, da Índia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália. Você está em um ambiente muito internacional e você tem realmente uma seleção muito rigorosa. É uma experiência sofrida, porque você evidentemente vai ter que enfrentar comparações com pessoas muito mais preparadas que você, inevitavelmente. E ao mesmo tempo estimulante, porque você está em um ambiente que te permite dar o melhor de si. Não tem desculpa. O que você não conseguir fazer lá, você não consegue mais fazer para o resto da vida. A vantagem da escola de negócios, inserida em uma universidade como Cambridge, é o acesso aos especialistas de uma instituição admirada pela educação de alto nível, mantida há oito séculos. Eu acho que também, sendo dentro da universidade, com essa profunda e profunda tradição de humanidade e ciências, essas são coisas que você precisa trazer para o negócio se o negócio vai ser sucesso. Essas são problemas complexos globais. Essas não são coisas que você pode apenas aplicar uma formula ou aplicar uma teoria de mercado e isso vai ser resolvido. E o negócio sabe isso. Nós também sabemos que a sociedade e social e-igualdade são dois dois importantes importantes em negócios. A grandeza de business depende do que. E o conhecimento científico de business. Então, nós temos que que realmente nos concentrarmos. O conhecimento científico de business. Que conhece como trabalhar em um estímulo muito complicado, complexo, e realmente do good e do well You know, one of the criticisms that people make of business schools in general, not just you is that they tend to propagate a view of the world that is pretty much the market is king the market is what prevails the private sector is is that a fair criticism? I don't know if it's a fair criticism I think things have changed and I think one of the advantages we have is that we're young we're a very young school in the scheme of things so we're small, we're flexible and we're smart so we can look at things and say okay, how do we have to think differently about things we're not steeped even though we're in a university that's steeped in the past I would say the business school isn't steeped in the past at all and two of the things that we really focus on throughout the programs is sort of an entrepreneurial nature and collaborative leadership a vizinhança de Cambridge oferece ainda o equivalente britânico ao Silicon Valley americano a área concentra empresas start-up e de high-tech acessíveis a estágios e empregos fixos aos alunos da universidade sempre caçados por empregadores por causa da boa formação acadêmica many people don't know but this is one of the major high-tech hubs in europe there are three examples I can give you one is microsoft which has one of its three global labs here in cambridge the other one is in silicon valley and the other one is in bangalore they chose to put the third one here in cambridge autonomy which was just recently sold to hp for 6.1 billion pounds was a company that was started up here and continues to be here because that's where they find the research talent and the third example I can give you is arm which creates silicon chips so these are just three examples of a very vibrant business environment which is set inside the university so we have this juxtaposition between this tradition of a very classic university with a great deal of intellectual excellence but also a very vibrant and relevant business environment so the business school sits in that nexus between the two Cambridge moderna, Cambridge antiga a universidade sempre busca se atualizar para formar pessoas antenadas com o tempo em que vive uma lição que se renova há 800 anos em que vive um em que vive um em que vive um em que vive um Tchau, tchau.